Um café irreverente. Conversas sem tabus com Andy Wagner e Nuno Batista. Mas verdadeiramente mesmo. Nós não sabemos o que está aqui. Não sabemos o que está aqui. Ou melhor, sabemos. É uma folha com alguma coisa escrita. Não sabemos os conteúdos. Não sabemos o que está escrito. Isto é uma dissertação de um estrado. Então, vocês acham que as leis de proteção homossexuais, assim como outras leis de proteção a minorias, por si só, não é uma forma de discriminação? Ou seja, ao invés de resolver, pode alimentar ainda mais o preconceito? Andy, o que é que parece? Tu queres que eu comece com isso? É, bem, talvez aqui nós pudéssemos enquadrar a questão da discriminação, da discriminação positiva, aquela chamada discriminação positiva, quando uma certa minoria, por razões culturais, isso é tão óbvio, né? Isso é tão óbvio. Por razões culturais, por razões, enfim, etnias pequenas que num determinado país, judeus, por exemplo, ou ciganos, ou qualquer coisa, são etnias pequenas que desaparecem, têm suas necessidades todas eliminadas, porque ficam no mar da maioria, e às vezes sofrendo uma violência muito grande, não só a questão da comunidade LGBT, mas, pronto, minorias religiosas, o que será, por exemplo, agora no Brasil, com o avanço do movimento fundamentalista religioso em relação às religiões de matriz africana, se não houver uma instituição que interfira nisso e proteja, não é? Como é que vai ser? Mas é óbvio. E, primeiro, não me parece que o resultado histórico disso é trazer discriminação. Ou seja, o fim da discriminação, do meu ponto de vista, é proporcional ao grau de visibilidade. Então, uma vez que essa visibilidade, muitas vezes protegida por lei, ou até determinada por lei, vai fazendo com que esta minoria, que, em princípio, ninguém nem sabia que essa minoria existia, ou qualquer coisa assim, começa a ter visibilidade e, automaticamente, no primeiro momento, normalmente, há uma reação, não é? Aquela reação natural a algo diferente que ali começa a surgir. Essa visibilidade torna-se suficientemente equânime em relação aos demais, então há um processo aí de... Bom, de normalização, não é? Sim. Mas no começo... Eu percebo aqui a pergunta, e quero agradecer a quem fez a pergunta, porque, de facto, muitas das vezes perguntam-nos, não será o abordarmos estes temas, o falarmos sobre estes temas, vamos atrair mais essas coisas? Por isso eu percebo esta questão. Agora, também concordo com o que tu estás a dizer. Não me parece que a criação destas leis que vá, de facto, discriminar, ok? Eu sou apelogista de uma coisa, de tudo o que a gente faça tenha que ser feito com... Tudo vai da nossa intenção. Óbvio, claro. É tudo o que a gente faz. Se nós fazemos as coisas com a intenção de magoar a pessoa, é uma coisa. Se nós fazemos as coisas com a intenção, de facto, de ajudar... Claro que às vezes tentamos ajudar, às vezes não ajudamos, não é? Mas o importante aqui, até fora de descarga de consciência e, simplesmente, não de culpabilidade, eu acho que foi a questão da intenção com que nós fazemos as coisas. E eu aqui entro um bocadinho nisso, por isso. E eu acho que esta questão destas leis não servem... Acho que não servem para discriminar, mas, de facto, servem para... Porque elas são necessárias. Mas é óbvio, quer dizer... Elas são necessárias, não é? Existe essa necessidade. É o caso no Brasil. Eu trago aqui porque é um caso tão mundialmente conhecido. Quer dizer, um país onde se mata a cada... Às vezes mudam um pouquinho ali as estatísticas, 26 horas, 24 horas, não sei o quê e tal. Se mata uma pessoa LGBT pelo simples fato de ela ser só porque ela é homossexual, só porque ela é trans, como assim, só porque é judeu e eu odeio judeus e mato judeus, como não ter uma estrutura de proteção? Ou seja, se essas discriminações não existissem... Mas, claro, não teria necessidade nenhuma. Seria o contrário. O contrário, não é? Qual será a necessidade de fazer lei de proteger os heterossexuais? Desde quando um heterossexual foi preterido de qualquer coisa dos seus direitos por ser heterossexual. Então, seria qualquer coisa ridícula, temos que... Agora, eu não sei onde, acho que em São Francisco, eu não me lembro mais onde, nos Estados Unidos, envolveram até o Brad Pitt, nisso, coitado, já. Aí não ouvi dizer... Pois, agora tem um grupo lá que quis fazer uma parada do orgulho hétero. Está difícil ser hétero? Está lá ficando difícil, velho. Está ficando sério, sério. Mas, pronto. Vocês queriam usar o Brad Pitt para... Claro, aí colocaram o Brad Pitt de garoto propaganda, ele processou, né? Claro, óbvio. Mas, no Brasil, já teve isso, né? Aquelas chamadas bancadas evangélicas também já vieram com a ideia de fazer uma parada do orgulho hétero. Então, a pergunta é em que há necessidade de vocês saírem à rua para pedir o quê? Qual é o direito que, por ser hétero, os héteros não têm? Então, quer dizer... A questão de que sejam pessoas que sejam héteras sendo indiscriminadas por não terem esse género de festas. Sendo que, e esse género de festas, essas pessoas héteras podem ir às festas. Quem vai às festas, não é? Nós podemos ser héteras, podemos ir às festas. É livre, não é? E até deveríamos. Claro. Mas agora já começa até a ser assim. Para desmistificar com as outras situações. Agora já até começa a ser assim. A quantidade de pessoas que, na verdade, não estão ali porque simplesmente vão por apoio. Claro, claro. É enorme. Um terço. Um terço, mais ou menos. Em certos lugares, não, mas em lugares onde, na Europa mesmo, ou mesmo no Brasil, como São Paulo, claro que um terço daquelas pessoas que estão ali estão ali. Porque simplesmente apoiam, não é porque sejam pessoas LGBT. Até porque tem muitas famílias ali junto e tudo, com crianças e tudo mais. Mas basicamente é isso. Então, só concluindo aqui, obviamente, que do meu ponto de vista, claro que não. Claro que não. Eu não sei se vale a pena aqui trazer aquela questão. Porque é exatamente isso. Tem um ator, vocês devem conhecer certamente, Morgan Freeman. Sim, sim. É um homem espetacular, mas tem uma coisa que eu abomino no ponto de vista dele. que enquanto nós tivermos dia não sei o que, dia disso, dia daquilo, dia daquilo outro, nós vamos continuar. Ele está certo se nós já tivéssemos superado. E continuássemos com isso. E continuássemos com isso. Agora, se uma minoria que está verdadeiramente sendo oprimida não gritar e não exigir que a sua visibilidade... Porque aqui está a grande questão da sociedade plural. A visibilidade de uma minoria não pode, na democracia, ser menor do que a visibilidade da maioria. Não pode. Isso é um princípio democrático. E aí vem a falácia democrática da vontade da maioria. Que é uma grande falácia democrática. A democracia é a preservação dos direitos iguais de todos e não dos direitos da maioria sobre os direitos da minoria. A questão é que a teoria muitas vezes é uma coisa, mas depois na prática... A prática, é claro. Muito bom usar a escrever, a fazer as teorias, não é? Claro. Mas depois elas em prática fazem as coisas diferentes. São diferentes. E educaste uma coisa muito engraçada para finalizarmos. Isso já me aconteceu, sabes? Dessa questão de estar a dar aula sobre essa questão da homossexualidade até em pessoas mais sêniores. E no final virem falar comigo e disseram o professor não acha que por estar a abordar esta questão vai estar a dar mais ênfase a esta questão? Nós entramos por aí. Eu vou ser franco nisso. Eu acho que aqui... Eu acho não. Aqui eu defendo, exponho sempre o que verdadeiramente está ocorrendo. Aqui há o preconceito. Isso é preconceituoso. Existe preconceito, sim, porque queira ou não, tu percebes que essa sensação de que tu não achas que falar disso vai trazer mais preconceito? Quer dizer, já está sendo preconceito isso. Porque se falar daquilo vai trazer preconceito não é porque eu simplesmente estou mostrando preconceito em relação a algo que antes não se falava. Nós às vezes não sabemos como lidar com estes assuntos. É mais fácil, então dizemos que preferimos não falar do assunto. Simplesmente melhor não falar do assunto. Eu tenho que... Atenção, a atenção, a atenção que eu estou a quieto. Já me queimei. A nossa. A nossa. Um café irreverente. Conversas sem tabus. Com Andy Wagner e Nuno Batista. Eu tenho que manter os livros que vai fazer não me deixe que eu fiz ver que... euhan E